Nesta semana, o Departamento de Postura da Prefeitura de Marabá se reuniu com os feirantes para avisar sobre a construção da nova feira coberta da Folha 28, que já tem até data para começar. De acordo com os feirantes, a Prefeitura já anunciou que a partir da segunda-feira as obras iniciam. E com esse início, os feirantes vão ter que deixar aqui esse local, porque vai ser demolido para a construção da nova feira da Folha 28. O Sr. Raimundo Soares Mota, ele é o conhecido Liberdade aqui na feira da Folha 28. Ele vai comentar aqui um pouco para a gente. Sr. Liberdade, como que vai funcionar? A Prefeitura já falou com vocês? A Prefeitura já fez reunião com a gente, inclusive já fez cadrasto. Já fez o nosso cadrasto aqui dos feirantes, tudinho, já avisou a gente que a partir de segunda-feira a gente vai começar a se locomover lá para o outro lado, que é para poder demolir isso daqui para a construção da nova feira. Ainda segundo o Sr. Liberdade, enquanto as obras acontecem, os feirantes vão trabalhar em um estacionamento próximo do local em que estão atualmente. E ele prevê que a obra termine em até cinco meses. Nós vamos lá para o estacionamento onde estão os caminhões. Segundo falaram isso para nós, que nós vamos para lá, lá para aquele estacionamento onde estão os caminhões. Os caminhões de frete, bem explicado, nós vamos para lá, até a construção da nova feira, que vai demorar de quatro a cinco meses, mais ou menos. A feira da Folha 28 existe há bastante tempo. Ela é uma das feiras mais conhecidas de Marabá. Antes, os feirantes ficavam espremidos no local de trabalho, mas com a construção do novo espaço, haverá melhores condições de trabalho para os vendedores e um acesso mais fácil para a população comprar os produtos vendidos no local. A empresa vencedora da licitação foi a Atenas Incorporadora Empreendedora e Serviços Eireli. A construção da feira coberta da Folha 28, na avaliação dos feirantes, vai tornar mais bonita uma das avenidas mais movimentadas da cidade de Marabá.